Quero falar pra vocês da alegria de além de vender o kit pra vocês, porque é aquela história, né, gente? É a modernidade. Há 23 anos atrás, eu gravava LP. Aquele LP grandão. Depois CD. E foi indo. Agora, minhas músicas já estão sendo vendidas nas plataformas digitais. Bacana pra caramba. Se você quiser, tiver acesso às plataformas, você pode baixar a música pelas plataformas digitais. É meio complexo, que é uma transição agora, né? Do conteúdo físico, que era o CD, pro conteúdo digital. Mas eu continuo vendendo os kits pra vocês, pra vocês que ainda tem aparelho, querem tocar, enfim. Então vocês podem comprar o kit. Continuar comprando por apenas 60 reais toda a minha discografia, mais um pôster autografado, mais DVD. Mas também vocês que têm acesso à plataforma digital podem, a partir de agora, fazerem uso dessa maneira de ouvir música que eu acho super moderno, né? A gente tinha que se modernizar, né, comad? Não tem como, né? Não tem como. Então, eu tô muito feliz. Nós estamos aqui no Hotel Fazenda Estância Montanher, na cidade de Campinas. Aqui, como eu tenho falado hoje, no programa inteiro, há 20 anos atrás, eu gravei, durante muitos anos, grandes atrações aqui. Foi muito bacana o que eu vivi nesse lugar e voltar e ver que tá totalmente reestruturado, com chalés incríveis, parque aquático, cavalo. É um hotel fazenda, em Campinas, perto de São Paulo. Pesqueiro, quem não gosta de pescar? Todo mundo gosta. Comida caseira, no fogão a lenha. Domingo tem baile. Olha, tem tanta coisa. Vou até deixar o telefone aqui, pra vocês fazerem contato e reservas, para poderem curtir o que essa natureza tem de melhor, tá bom?